Aviso pra galera do Rio de Janeiro Dia 11 de setembro vai rolar um show do Rosa Aqui na nossa terra, não é verdade? Vai ser o festival Hallelujah Lá nos Arcos da Lapa Se você nunca foi, provavelmente você deve conhecer Já passou um monte de jornal Aqui no Rio de Janeiro E eu, tio Tony, mas toda a equipe da Vibe Aqui do Rio de Janeiro Queremos encontrar você, querido Rosariano Que gosta da Vibe E também vai nesse show do Rosa Então eu quero ter a chance de te dar um abraço Pessoalmente E também poder distribuir adesivos da Vibe Rosariana Pra você de lembrança Se você quiser também me xingar, você pode me xingar Mas o bagulho vai ficar louco Então pra quem for nesse incrível evento Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Sobre o grupo da Vibe Rosariana Aqui do Rio de Janeiro Pra você entrar E lá no grupo a gente vai comentar mais sobre esse assunto ainda Marcar horário e local de encontro E aí, vambora? Hello meus queridos e queridas E aí, tudo bom? O vídeo da semana passada causou uma repercussão imensa Meu Deus, será que o Guilherme é careca? Cê é louco, cachorro Como alguém pode fazer umas perguntas dessa, véi? E o Rosariano publicou lá na página Vibe Rosariana Um clipe do Rosa Que eu achei um tanto quanto curioso E esse clipe é da música Muito Choro Aí provavelmente você que tá em casa me pergunta Mas o Rosa nunca gravou um vídeo de Muito Choro E o primeiro clipe do Rosa Não era Cassino Boulevard? E eu te digo, amigo, que N-A-O-T-I-O-N-O Esse clipe que nós vamos ver é o primeiro clipe do Rosa Que foi produzido pela TV Canção Nova Nesse clipe acontece muita coisa interessante Que você que tá na sua casa vai ver Você vai ver um Guilherme de Sá muito novo Você vai ver um integrante do Rosa Com o óculos de Nego que vai pra praia Você vai ver um integrante do Rosa com o Cavanhaque Aguardem Então vamos de estreia aqui no canal Começando agora o hashtag comentando o clipe Muito bem, como eu disse antes É o clipe da música Muito Choro Vocês vão perceber que é um clipe muito antigo Muito, muito, muito antigo E você vai ver um Guilherme de Sá muito novo Você vai ver ele usando uma meia um tanto quanto estranha Você vai ver um integrante do Rosa com o óculos de Nego que vai pra praia Você vai ver também o óculos de mergulhador E você também vai ver ainda de quebra Um integrante do Rosa usando o Cavanhaque Vambora, dando play aqui Começa aí Canção Nova Primeiro take Guilherme de Sá O novinho da galera Você pode perceber que ele tá usando Gente, ele está usando aparelho Pra você ver o tão quão novo Ele tava nessa época E ainda tá de toca É uma toca meio corintiana Não sei porquê E ele é São Paulino Aí tá aí tranquilo Ele tá no parque lá Com seu violão Com a sua meia Gigante Para tudo Não Foca nessa meia Por que ele usava Meia nesse tamanho? Alguém me explica Por favor Aqui nos comentários Que é pra eu entender Aí tá ele com seu aparelho no dente Novinho Fazendo pose pra câmera Com seu olhar 43 Dizem que nessa época ele era careca Dizem, não sabemos se é verdade É uma coisa que eu quero perguntar pra ele pessoalmente Se Deus quiser um dia a gente vai ter essa chance Agora vem a parte rock e para Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Não viram? Eu vou voltar Algumas casinhas Eduardo Faro Sim Nosso Eduardo Faro Que está tão acostumado A usar boné pra frente Nesse clipe ele está usando Boné pra trás Sim É uma coisa que eu nunca pensaria ver Na minha vida E ele está usando Um óculos Como se fosse para a praia Logo Eu imagino Que depois do show Ele ia pegar a praia Mano Ele ia pegar a praia Pegar uma coa Aí vai Para de novo Temos aqui Lerão Nosso querido Lerão Usando Um maravilhoso Cavanhaque Tamo junto Lerão Aí para de novo E temos aqui o que é Grevão Preparado pra nadar Porque esse óculos Que ele está usando Parece óculos De alguém que vai nadar Aí está aí Aí está aí Tocando tranquilamente Num show em São Paulo Que eu pesquisei Não sei qual Aí vai Cheio de efeitos O clipe Olha lá Será que o Guilherme Será que o Guilherme Escondia uma careca Embaixo dessa touca Não sabemos Para de novo Aqui Olha o cavanhaque dele Temos um cavanhaquezinho Aqui Lerão podia voltar Com esse cavanhaque Lerão Se você assistir esse vídeo Deixa o cavanhaque Cara Deixa os barbudos Que nem eu Tá Não sou um barbudo Eu tenho uma barbinha pequena Mas deixa Deixa Faz isso Pelo amor de Deus Aí vão no show Tocando lá Tranquilamente Guilherme com seu violão O engraçado é que a música Só está na guitarra E aparece o Guilherme Tocando violão Show de bola Tranquilo Tranquilo Tem dia de bola Olha lá Aí lá Sentindo a música Dando aquela emoção Sabe Vai De novo A música está Na guitarra Na guitarra E ele está Tocando violão Show Você pode perceber Que muitos choram Aí É uma versão Muito diferente Que a gente Conheceu Do acústico 1 E o que a gente Conheceu Também Do horizonte Vivo distante Não é verdade Aí Todo mundo tocando Toca Marretando Marretando a bateria De novo Para de novo Editor Foca Nessa meia Por que Por que Ele usa essa meia Estou achando Todo roqueiro Na época Olha lá O show cheio ainda Você vê que naquela época O show do Rosa Já era muito lotado Hoje muitos choram Olha essa cara De pessoa nova Ainda Gente Essa pessoa Está muito nova Nesse vídeo Gente Não dá Aí lá vai ele Tocando Isso Bate palma Todo mundo Vai Se tem que ter Bate palma Também Isso Agora no momento De oração Está certo O grelhão Sempre orando Aí vai Hoje muitos Eu não vou cantar aqui Porque Sabe como é que é Né Hoje muitos Choram Sou Hinto Hoje muitos Eu estou dublando Né Aí o Guilhermão feliz Tocando sua bateria Guilherme também feliz Todo mundo feliz Isso Marretando a bateria Toca Bate palma Também Todo mundo Você vê que o público Do rosa já era Muito grande Naquela época Repito isso E é isso Está acabando o clipe Sentado atrás De uma árvore Se você souber Que árvore é essa Deixa aqui no comentário Porque eu não sei E é isso A guitarra do rosa Você vê que é uma versão Muito diferente Do que a gente Está acostumada E acaba aí o vídeo Com o Guilherme de Sala Sofrência Abraçando seu violão Perto de uma árvore Em algum lugar De São Paulo Então é isso Guilherme dos e queridas Se vocês gostaram Dessa série Que se inicia hoje Deixa aquele like Bem bacana Aqui no vídeo Porque se der recorde De like Vai ter mais um Comentando o clipe E outro Comentando o clipe E outro Comentando o clipe A gente vai tentar Comentar todos Os clipes do rosa Só pra deixar claro Que aqui é uma brincadeira Tá bom Tô fazendo aqui Uma brincadeira Muito sadia Não precisa ficar Me xingando na internet Falando que eu precisa De uma namorada não Nem ficar xingando Nem ficar xingando minha família Também nem ficar xingando Meu cachorro Meu papagaio Não deixe de se inscrever Aqui no canal De colocar também Aqui embaixo Nos comentários do vídeo O que você achou Se você gostou Se você não gostou E eu quero fazer uma divulgação Aqui agora Dá uma olhada Nesse vídeo Que vai aparecer Aqui pela tela Esse vídeo Foi criado por um rosariano Chamado Wesley E olha Wesley Você merece palmas Porque esse vídeo Que tá aparecendo Aqui na tela Aqui ó Tá vendo a minha mão Clica aqui Agora Na minha mão Que você vai saber Que vídeo é esse Que eu tô falando Porque é um vídeo Muito bacana Cara Do Wesley Que ele realmente Incorporou O sentido De ser um rosariano É um vídeo Muito bacana É um vídeo Que vai emocionar Você que tá na sua casa Então eu quero que você Clique agora Na minha mão Assista esse vídeo E claro também Dá aquela força aí E se inscreve No canal dele Ó Não esquece galera do Rio 11 de setembro Festival Halleluia Vamos se encontrar lá Pra te bater aquele papo Então é isso Muito rock, fé e poesia Na sua vida E lembre-se Mais do que sempre Que nós Ainda estamos Juntos aqui